Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Hoje nós temos uma convidada muito especial, professora Aline Guedes, que é doutora e professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz a minha graduação, muito orgulho de ter feito parte da UERJ, e foi lá também que a Aline se formou, ela fez tanto mestrado quanto doutorado em matemática aplicada na UERJ e hoje é professora dessa mesma universidade. Mas não só isso, essa nossa convidada, ela tem bastante experiência na educação básica e tem também experiência na educação à distância, então nós temos. Olha quanta experiência aqui em uma única pessoa. Ela tem experiência em educação básica, ela tem experiência no ensino superior com a formação de professores e tem experiência em distintas modalidades. Eu conheci a Aline, inclusive, trabalhando na educação à distância na UF, Universidade Federal Fluminense. Ela foi professora do Colégio Pedro II e também professora efetiva do Colégio Pedro II e também foi professora da Secretaria Estadual de Educação, então é bastante experiência na escola pública, na educação básica. Hoje, ela também atua com o campo da educação financeira. Ela vai contar um pouco para a gente mais adiante como é isso, como funciona, mas hoje a mim, seja bem-vinda, sinta-se muito à vontade. Eu tenho algumas questões aqui só para conduzir a nossa conversa, mas você pode dar o seu tom, fique bastante à vontade. Essa disciplina, ela é voltada para os alunos do curso de Letras, Matemática e Pedagogia e a gente está pensando principalmente o campo das dificuldades de aprendizagens. Mas podemos pensar quais são as estratégias que você vem pensando e atuando com os seus alunos para potencializar a aprendizagem, tá? Quer dar umas primeiras palavras? Deixa eu começar. Sim, Kate, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Nós temos uma longa caminhada juntas em diversos momentos, né? Não é, não, porque nós somos jovens, tá? Muito jovens, né? Aqui, estamos aqui. Inclusive, eu trabalhei também no CEDERJ, trabalhei, não, eu trabalho até hoje no CEDERJ, então, na Pedagogia, então, a minha jornada lá, eu tenho mais de dez anos já, então, a minha experiência é bem vasta e eu acho que isso é até importante para o profissional, porque ele consegue ter uma visão ampla da educação, né? Não fica só focado na educação básica ou na formação de professores ou lá na universidade, onde eu trabalho, não só com a licenciatura e matemática, mas diversos cursos, como engenharia e informática, então, realmente, é um prazer. Como meus próprios alunos dizem, né? Eu sou super motivadora, então, para mim, o negócio é estudar, crescer profissionalmente e ser realizado, né? Acho que é o mais importante a gente encontrar paixão, propósito na nossa profissão. O resto é fluido. É por isso que você é a nossa convidada hoje, entendeu? Essa inspiração que você é, mulher, trabalhadora, professora, pesquisadora do campo da matemática, inspiradora, mãe de dois meninos pequenos, batíssimos, netíssimos, né? E hoje, ousando em outro campo, muito interessante, que você vai contar depois, deixa para o finalzinho, tá? Vamos lá, Aline, vamos conversar, porque a gente tem pouco tempo. Você se considera uma professora inovadora? E por quê? Bom, primeiro, a gente tem que pensar o que significa ser um professor inovador, né? Na verdade, quando a gente olha para esse mundo, o mundo está em constante modificação. Na verdade, de uns 20 anos para cá, muita coisa mudou muito rápido. Então, se a gente olha para o ensino, ele também precisa mudar, precisa acompanhar, tá? Mas falando especificamente de inovação, muita gente foca em altas modificações, super tecnológicas. E eu falo uma coisa muito importante, o simples também funciona, tá? Então, quando a gente, por exemplo, na escola pública, como você citou, trabalhei diversos anos na escola pública. Hoje, eu trabalho numa universidade pública, então, nem sempre a gente tem recurso tecnológico. Mas, para mim, eu me sinto como uma professora inovadora, eu me enxergo quando eu saio daquele padrão do quadro, o aluno sentado um atrás do outro, eu escrevendo, eles copiando. Eu acho que todo professor que sai desse papel exclusivo, ele é um inovador, tá? Então, quando você usa um recurso, um papel, uma caneta, até uma calculadora, qualquer coisa. Pensa comigo, áreas exatas. Imagina você chegando numa sala de matemática, falando assim, turma, hoje a aula é em grupo, em círculo, vocês vão falar. Eles vão ficar estarrecidos. Como assim, aula de matemática eu vou falar? Porque quem fala sempre é o professor, quase sempre, nas escolas mais tradicionais, ou nos professores mais tradicionais. Então, a ideia é a gente tentar melhorar essa visão de inovação pensando na nossa prática. É claro que quando você tem um recurso tecnológico mais avançado, ele vai ajudar. Mas, gente, se a gente só mudar o padrão, sair daquele um atrás do outro, fazer uma atividade em grupo, debater, colocar opinião, explicar, colocar o aluno para virar um professor por um dia, isso tudo é uma inovação. Então, eu enxergo. E aí, se a gente enxerga por esse lado, as coisas ficam mais fáceis. Perfeito. Perfeito, Aline. Aline, você tem bastante experiência. Então, com certeza, junto aos seus alunos, você já deve ter vivido, se deparado com algum problema, não vou chamar de problema, algum desafio no campo da dificuldade de aprendizagem. Você teve contato com esse desafio? E como se teve, como você conseguiu enfrentar? Então, se não tiver dado certo, conta também. Porque a gente aprende, inclusive com os desafios que os professores ainda estão no processo de vencer. Entendeu? Isso é formativo. É, não, eu já passei. Claro, todo professor não só passou, como passa constantemente por vários desafios, né? Lembro de alguns. Então, por exemplo, quando eu estava lá no Pedro II, eu trabalhei lá três anos, antes de ir para a UERJ. Sempre tem aquela turma, né? Que todo mundo olha, nossa, a turma, né? E eu lembro especificamente que era uma turma de oitavo ano, que é um momento mais um pouco pesado, assim dizer, da matemática. Muito algebrismo, né? Então, você trabalha técnicas algébricas. São mais pesadas, assim dizer. E aí, o que eu fiz, por exemplo, com esse conteúdo, com essa turma. Eu fiz esse tipo de atividade. Não existe um aluno atrás do outro. Todo mundo se ajuda. A gente dividia em grupos, pequenos grupos. Os grupos faziam suas atividades. Eu escolhia, tipo, um líder do grupo para ir ao quadro. Ele dava aula daquele conteúdo. Então, eu pegava um exercício, passava para cada grupo. E eles iam para o quadro apresentar suas dificuldades. Como poderia resolver aquele exercício de uma forma diferente do outro. Papel quadriculado, né? Para a gente poder moldar. Então, essa questão da dificuldade, principalmente quando a gente tem turmas mais agitadas, coloque o aluno pra agir. Então, aula de matemática, aula de cursos da área exata, especificamente, se você foge ao padrão, você ganha a turma. Não é fácil, né? Porque você vai ter uma turma que vai estar até mais barulhenta. Que vai estar em grupo. Vai estar interagindo. Ela vai estar lá apresentando. Então, quando a gente coloca para apresentar. Eu fiz também. Pegar exercícios, passava para casa para eles fazerem, tipo, um PowerPoint. Para explicar como é que era a resolução. Então, eles já têm aquela questão do cuidado de fazer uma apresentação. Quem fala, quem escreve, como apresenta. Tá? Então, isso eu passei lá nas turmas do Pedro II, sabe? Eu sempre tentava colocá-los como ativos nesse processo. Na universidade, é bem diferente. Porém, é importante ressaltar que a gente olha a universidade como, assim, adultos prontos. Eu vou lá, transmitir meu conhecimento, eles vão ficar só me ouvindo. Impossível. Não tem como. Imagina todas as disciplinas se eles fizerem assim. E eu falo especificamente do curso de exatas, né? Porque já está acostumado. É o professor no quadro e o aluno, né? Copiando e fazendo os seus exercícios. Eu tenho uma disciplina que é cálculo numérico. E eu faço um processo meio similar a uma aula invertida. O que eu faço? Eu passo o material para eles anteriormente, né? A parte mais teórica. Eles imprimem ou vêm no celular, o que acharem melhor. O ideal é que possam imprimir, porque eu boto lacunas para que eles preencham comigo durante a aula. Então, eu vou demonstrar alguma coisa. Aí, eu faço essa demonstração no quadro, chamo alguém para fazer e eles vão preenchendo. E eu aproveito a aula para praticar. Então, eu perdi, eu lembro, eu escrevendo no quadro definições e teoremas gigantes. A gente perdi a metade da aula escrevendo no quadro e a prática em si ficava por 10 minutos. Então, eu fiz essa troca. Eu dou o material para eles fazerem essa leitura com antecedência em casa. Na sala, eles já têm o material e eu vou para a prática. Então, é tentar a gente parar com aquele... Não sempre ficar específico no quadro. Escreve, escreve, copia, escreve, copia. Não, é praticar. Colocar ele para ir para o quadro desde o pequenininho até na universidade. Eles gostam. E, além de gostar, é realmente você botar a criança ou o jovem para falar, para se expor, sabe? Então, isso é um processo de inovação que a gente só pensa assim. Só se eu usar um quadro super tecnológico, se eu for para o laboratório, claro que isso também ajuda. Mas eu estou falando aqui do básico, né? Então, o simples funciona. Coloquem os seus alunos para agirem e não ficarem só receptores do conhecimento, sabe? Nossa, Aline, você complementou muito a fala do professor Tiago, que falou ainda agora, na outra entrevista, sobre linguagem. Sobre colocar o aluno no centro do processo como protagonista. Sim. Muito interessante os nossos convidados, gente. Eles pensam, tem uma convergência e eles nem se conhecem. Não. Mas talvez se conheçam, mas não tenho certeza. É porque que acontece, eu acho, para complementar, isso dá trabalho, né? Porque pensa comigo, quando a gente coloca o aluno para ser o protagonista nesse contexto, você vai gastar mais tempo. Não tem jeito, né? São turmas, a minha turma de cálculo numérico tem 60 alunos. Imagina você fazer eles se movimentarem. Então, você precisa prever alguns rebuliços, né? Dar um tempinho extra, passar um tempinho a mais se for necessário. Então, quando você tem lá, seu plano de aula, você coloca no quadro, eles fazem o exercício, está tudo muito arrumadinho. Então, desconstruir isso é trabalhoso, mas é gratificante. Você percebe que eles se sentem até valorizados. É claro que não vai ser a turma que vai falar, né? São 60 que falam, nem 30. Mas quando 5 falam, eles se sentem colocados, né? Representados pelo colega, não só eu. Então, se um colega coloca, nossa, o fulano falou, então eu posso falar também numa próxima aula, numa próxima vez. Perde até essa questão do medo de falar, de se expressar, sabe? Como se eu fosse a única que sabe tudo. Óbvio que não, né? Estou longe disso, entendeu? Então, eu tenho sentido. E além de aproximar o professor do aluno, né? E eu acho que isso aproxima muito. Eles perdem esse medo desse pedestal que eles colocam o professor. Sim, principalmente no campo da matemática, porque há um senso comum por trás do campo da matemática. O aluno se sente muito inseguro. Então, trazer essa segurança por meio do afeto. Eu diria que essa sua intervenção, já que você coloca aqui, dá mais trabalho, e dá mais trabalho, tem muito afeto e compromisso político por trás dessas escolhas, né, Amine? Então, eu acho muito interessante. Esse é o caminho que a gente vem conversando aqui na disciplina, é tornar o aluno protagonista. Isso vai dar mais trabalho para o professor, mas tem que ser parte do projeto político pedagógico da escola. Então, tem que haver uma convergência entre os sujeitos, entre a equipe pedagógica, para que dê certo tudo isso. O professor também não pode ficar sozinho fazendo essas escolhas, porque dá mais trabalho, e todos são corresponsáveis pela aprendizagem dos alunos. Perfeito. Eu até acrescento uma coisa que eu estou fazendo, né, eu dou aluno mestrado também. O Prof. Mática é o mestrado profissional de matemática. O trabalho de um aluno de dissertação, que a gente está fazendo agora, inclusive, vai ser criar sequências didáticas de mais ou menos 30 semanas para ser aplicada, né, na grade curricular do sétimo ao nono ano, para que os alunos possam revisitar conteúdos que já passaram. O que acontece com a matemática? Ela precisa, né, de conteúdos prévios. Só que você não tem tempo, óbvio, por causa do currículo, de toda hora estar revisitando, se não tiver alguém já programado isso. E aí, enfim, sempre aquela fala, mas você não sabe? Como você não sabe? Você deveria saber. É claro que ele deveria saber, mas a gente está com esse problema na mão. Como faz? Então, eu decidi com o meu aluno, né, focando principalmente em conteúdos básicos, até pegando o gancho da educação financeira, que são conteúdos necessários até para exercer a cidadania financeira. A gente vai montar uma sequência didática de 20, 30 minutos por semana, para que o professor já pegue prontinho e consiga aplicar. Então, ele vai ter lá porcentagens, juros, proporcionalidade, conteúdos que a princípio já foram, mas que agora a gente vai sim colocar com prática no dia a dia, no supermercado, nas compras, né, no cuidado com o próprio dinheiro, entende? Então, é sempre trazendo conteúdo matemático para relacionar com a vida, fazendo esse aponte com a educação financeira. Então, isso vai ser o trabalho de conclusão, né, do mestrado do meu aluno, e quando eu tiver, até passo para vocês, para compartilhar aí a ideia. A gente quer, a gente precisa. Olha quantas experiências aqui da articulação dos saberes do conhecimento científico com conhecimento empírico. Então, pensar na administração da gestão financeira, gente, todos nós precisamos lidar com isso, e hoje é um desafio, está proposto na BNCC, não é isso, Aline? A partir do ano de 2020. Na verdade, desde 2010, né, tem esse movimento de implementação da educação financeira nas escolas, mas a partir de 2020, ela foi sacramentada como lei, realmente como uma disciplina, não uma disciplina, como um tema transversal, tá? Então, ele, na verdade, não tem que ficar restrito à matemática, deve perpassar por todas as disciplinas, tá? Inclusive, eu até fiz um trabalho, apresentei no congresso, no ano 2019, no simpósio de professores de matemática, colocando umas ideias bem rasas, mas só para entender, em todas as disciplinas, em história portuguesa, geografia, né, ciências, que você pode usar a educação financeira em todas as áreas. Mas isso dá trabalho, como sempre, né, fazer diferente dá trabalho. Então, por isso que nós, pesquisadores, estamos sempre tentando criar ferramentas para, pelo menos, dar o start nos professores. Olha, você pode começar por isso, né? Então, esse meu trabalho era uma sugestão, e eu estou com esse grupo de educação financeira na universidade, que é um trabalho de formiguinha, mas é isso, é começando a criar planos de aula. Eu estou com outros alunos criando planos de aula, por exemplo, com conta de luz, como trabalhar, né, energia elétrica, gasto com água, trabalhando conceitos de matemática e de cidadania financeira, tá? Então, é importante. Tem um movimento do Banco Central com projetos de criação de material. Inclusive, eu trabalhei em um desses projetos de coordenação de material didático para se implementar na escola pública, mas é um processo lento. Começou o ano passado e foi junto com a pandemia, né? Então, se ia ser rápido ou lento, agora ficou um pouco mais devagar. Mas acredito que nessa geração que começa agora, né, de 2020 a 2030, os alunos terão esse acesso cada vez mais. Isso é muito importante. Sim. E é engraçado, Aline, que para quem é leigo, fica a sensação de que pensar a educação financeira ou gestão do próprio dinheiro é para quem tem muito dinheiro. É? E aí, como se pensa isso na escola pública? Eu estou fugindo um pouquinho das perguntas, porque você está me instigando para isso, eu estou com medo do tempo. Mas como eu gostaria de ter mais tempo para você falar sobre isso. Vou para a última, tá bom, Aline? Aham. Ó, nesse tempo que a gente está vivendo, e aí você pode até aprofundar alguma coisa que você já falou, não tem problema, a gente está à frente com você. Quais são os conhecimentos que não podem ficar de lado para a formação dos professores? Essa formação inicial dos professores. Pois é, eu enxergo, né, na verdade a matemática tem diversos campos, e eu não excluo, por exemplo, a matemática que não é aplicável no dia a dia. Óbvio que não. Eu não tenho que só trabalhar a chamada matemática do troco, né, saber somar, subtrair, multiplicar. Óbvio que não. Mas a gente também não pode negligenciar esse conteúdo básico, porque a matemática que não é aplicável, ela te desperta, por exemplo, habilidades de outras, né, formas, mas a matemática básica eu acho muito importante a gente não negligenciar. Então, por isso que eu estou fazendo esse trabalho com o meu aluno. Então, por exemplo, juros, fator de correção, por exemplo, calcular de cabeça, 10% de desconto ou de acréscimo, as pessoas deveriam saber fazer isso. Será que todas sabem? A gente avalia o PIS aí, né, as nossas notas, o nosso ranking. Então, não é desprezar o conteúdo que se trabalha do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio, mas é não negligenciar o básico. Então, para a gente ter cidadania financeira, a pessoa tem que saber escolher um produto bancário e saber avaliar se ele é bom ou ruim. Saber avaliar, por exemplo, que dizem por aí, né, por que a poupança está com rentabilidade real negativa? O que significa isso na prática? Será que ela fica negativa na conta? Óbvio que não. Você perde para a inflação. Então, esses termos, a gente pode conversar com a criança. Olha, o Kinder Ovo, que você gosta tanto, custava tanto há dois anos atrás, hoje custa tanto. Isso é inflação. As coisas aumentam de preço. Então, a gente pode conversar com os alunos desde o sexto ano. Na verdade, a BNCC propõe isso desde os pequenininhos, tá? Então, é importante se trabalhar porcentagens, juros, proporcionalidade, aquele tal do leve três, pague dois. A gente precisa saber fazer isso, gente. Será que vale a pena chegar no supermercado? O cidadão precisa saber fazer essa conta. É claro que ele precisa também do conhecimento de função. Não estou negligenciando nada disso. Só que a gente tem que... Não pode esquecer do básico. Sistema métrico. Saber, por exemplo, escolher lá entre um amaciante que tem 500 ml e outro que tem 750 ml. Qual é o mais barato? Para mim? Para a minha realidade? Vale a pena? Não vale? Então, esses conhecimentos... Sistema monetário. Saber fazer troca. Um real são dez moedas de dez centavos? Todo mundo sabe isso? Como é que faz? Então, esses conceitos são necessários. É importante, pelo menos, o cidadão sair da escola. Ele fica lá quantos anos? Quatro, mais três, sete. Mais a escola básica. Os pequenininhos, ensino fundamental um. Ele tem que saber. E o que ele souber a mais, ele vai agregar na formação dele, nas escolhas pessoais e profissionais. E a educação financeira, ela preza isso. Então, existe essa falácia, né? Só vou aprender a cuidar do meu dinheiro quando eu for rico. Claro que não. Senão, você não vai nem chegar a próximo de alguma riqueza. E a questão do conceito de riqueza, ela é muito subjetiva, né? Porque as pessoas têm esse medo, ou pudor, ou... Falar de dinheiro é um tabu ainda hoje. Então, a educação financeira, ela vai vir para quebrar esses tabus. E sim, eu estou trabalhando, inclusive, eu criei essa semestre lá na UERJ, uma disciplina de educação financeira. A primeira vez que eu estou fazendo é um trabalho super individual. Mas é para mostrar aos meninos e meninas universitárias que, quando eles saírem com seus primeiros salários, não é para torrar tudo. Eles precisam pensar no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Não serem enganados com pirâmides financeiras, né? A gente vê aí ofertas mirabolantes de ficar rico de um dia para a noite. Então, se você estuda isso, você até se blinda dessas coisas, entende? Então, não é educação financeira vai além de você ficar milionária ou milionária. É realmente se apropriar desse conhecimento, que sim, deve ser começado desde o pequenininho. A criança não pensa que o dinheiro dá em árvore? Você vai lá no... Cartão de crédito. Passa no cartão de crédito. Ela tem que entender isso. Então, a linguagem e o que você vai trabalhar depende de cada realidade. Até da realidade financeira que a escola se situa. Mas você consegue entender. Só que se o professor não se apropria para si, ele não sabe gerenciar o próprio dinheiro, suas próprias entradas e saídas, como é que ele consegue passar isso de forma verdadeira para o seu aluno? Então, é importante... O gestor também, né? O gestor. O gestor. Então, é de cima para baixo e de baixo para baixo. Todo mundo precisa estar com isso. Tanto é que o meu canal lá no Instagram, né? Qual é o endereço? É alineguedes, arroba, né? Arroba alineguedes.edufinanceira no Instagram. E eu vou abrir um canal no YouTube também agora, nesse início de ano. A ideia é realmente mostrar que qualquer pessoa, qualquer cidadão, consegue aprender a cuidar do próprio dinheiro. Não precisa ser um economista. Eu não falo economês. Eu nem fiz economia, né? E a ideia é que a gente... Os meus alunos falam, professora, eu já estou ajudando a minha mãe, a minha irmã, a parar de gastar à toa, né? Não é não gastar. É se programar para você gastar com consciência. E saber gastar com consciência é fazer escolhas assertivas. A matemática é importante. O português também. A gente precisa saber interpretar, ler um texto persuasivo. De repente, você compra aquilo que você nem imaginava que queria. Porque o marketing está aí, né? Bombando. Então, você precisa ler nas entrelinhas, sabe? Então, isso tudo é educação financeira. Não é só fazer juros. Não é só calcular 10%. É também calcular 10%. Mas é também interpretar uma conta de luz. Quais impostos que estão lá? Eu consigo identificar? Por que tem, por exemplo, um Estado que cobra mais do que o outro? Por quê? Política fiscal. É claro que cada faixa etária você vai trabalhar de uma forma, de uma linguagem. Mas você nunca nem mencionar? Isso é negligenciar. É negligenciar. Aline. Aline, não sei como falar isso. Eu queria muito ouvir um pouco mais de você. E eu tenho certeza que a turma vai ficar muito animada em aprofundar esses conhecimentos que você despertou aqui, tá? Isso é importante. Agradeço demais a sua presença. Agradeço demais você ter dado essa disponibilidade em pleno janeiro, mês de janeiro, mês de férias, do professor. Você que tem duas filhas pequenas, para estar aqui conosco conversando e nos dando essa aula de articulação entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico foi brilhante. É isso que a gente precisa. Obrigada, Kate. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Um abraço. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Espero que gostem dessa aula. Eu adorei. Eu adorei. Obrigada. Eu adorei.